Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa aqui presente, munícipes, aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Eu hoje observei algumas falas e acho importante. Agora a última fala do nosso colega, o Serginho Brum, dizendo do que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir. E falou da teoria do vidro quebrado. Realmente, se você passa num lugar e as janelas estão quebradas, você não tem prurido nenhum de quebrar mais um vidro. Precisa que as janelas estejam consertadas. Estejam consertadas. Então isso diz o seguinte, primeiro o poder público faça o seu serviço. O poder público limpe as ruas, o poder público faça os matagais, que são chamados de praças, se transformarem em praças. E nós, como legislativo, mostramos para ele o que tem que fazer. Mas ele, como executivo, tem a caneta. O senhor está correto. A gente fica cansada. Eu estou aqui, desde a gestão passada, do parlamento passado, dizendo que a saúde precisa de investimento, que a saúde precisa de gestão. Nessa legislatura, desde agosto do ano passado, eu estou dizendo que nós não temos condições de tocar o hospital de base, que nós não temos... E temos gente com competência o suficiente para tocar. Nós não temos dinheiro. Diga-se de passagem que nós vamos aqui votar um projeto, transpondo 13 milhões para remédios. No primeiro quadrimestre já acabou o dinheiro. Então, realmente nós estamos aqui para colaborar, nós queremos trabalhar, nós temos que deixar alguma marca. E, às vezes, a nossa marca é evitando que o executivo enfie a mão pelas pernas, que seria administrar o hospital de base, que não tem condições econômicas para isso. Seria que o executivo, cobrando o executivo, que faça a limpeza. O vereador realmente não tem que ficar mostrando o buraco, o executivo tem que ir lá ver e tapar o buraco. É uma barbaridade chegar um morador aqui do bairro das Águas Virtuosas e dizer que ia falar alguma coisa do DAE, que não quer nem falar. Porque é melhor ele não ter água nem esgoto, que tanto se reclama do DAE, que é melhor ele não ter o DAE lá no bairro dele. Olha que barbaridade nós chegamos. Olha que barbaridade. E nós queremos mesmo que essa cidade vá para frente. Nós queremos muito que essa cidade vá para frente. Mas hoje eu queria abordar um tema também, que eu julgo relevante para o Brasil e para a nossa cidade, para o nosso país. Bauru é em troncamento rodo ferroviário. Nós temos uma malha aqui sucateada. É um patrimônio muito grande que nós temos aqui. Nós temos uma rede que poderia ser utilizada não só para melhorar Bauru, mas para melhorar o Brasil. O transporte de cargas através das ferrovias é infinitamente mais barato. O transporte de passageiros pela ferrovia é infinitamente mais seguro. Então nós temos que olhar para isso que está aqui. É necessário que Bauru tenha um movimento grande em cima disso aí. Nós nascemos da ferrovia. Faz-se necessário que nós tenhamos um olhar muito carinhoso para a ferrovia. Existe um projeto que se chama Projeto Origens, que já foi apresentado até em audiência pública na Câmara Municipal de Botucatu. O vereador Meira, o vereador Segala, a vereadora Chiara já tomaram um conhecimento, que é para que nós possamos fazer a doação desses vagões. Nós temos os vagões de carga e nós temos os carros de passageiro, para que pequenos agricultores usem como silo, como lugar de armazenamento. E já foi protocolado lá para o nosso prefeito um ofício para que ele dê um olhar carinhoso a isso. É necessário que faça uma interligação com o DENIT. Isso é importante. Esses vagões, eles podem ser até utilizados como modelos de quiosque na nossa cidade. Nós podemos ter as praças com padronização, com padronização, não cada um encostando o trailer do jeito que tem vontade. Então, tudo isso, ele é muito importante. Muito importante. Me honra com a parte, nobre vereadora. Senhora vereadora, apenas para reforçar e enaltecer o que V. Exª está dizendo, a Associação dos Feirantes de Bauru tem um projeto interessantíssimo de fazer um mercado municipal nesses vagões. Cada feirante, em vez de ter a sua barraca, teria um vagão desse, nós teríamos um mercado inteiro estabelecido nesses vagões, o que seria um projeto arquitetônico muito original, destacaria a nossa cidade. Esses vagões poderiam ser multicoloridos, daria uma atração muito interessante, funcionaria provavelmente muito bem se nós tivéssemos essa oportunidade de usar esses vagões para esse fim. Olha, foi feito um levantamento aqui no nosso pátio, nós temos 360 vagões em condições de uso, afora os carros de passageiros. Então, está na hora de Bauru, do Brasil, valorizar aquilo que é necessário valorizar, de resgatar alguns pontos e de tornar a cidade mais agradável. Nós falamos, ah, lá está largado, está estragando, é uma questão de saúde pública, lá está juntando mosquito, dengue, já, já vem. É um ano sim, um ano não. Esse é o ciclo da dengue. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes, nós temos que tomar as atitudes. E foi feito já um protocolo, nós vamos procurar o prefeito, ver que posição ele tem. E se precisar da ajuda dessa casa, vai ter, vai ter como essa casa nunca, nunca deixou de apoiá-lo. Mas é função dessa casa apontar também os problemas. Hoje, o que o legislativo pode, e a sua maior função é fiscalizar e mostrar, o dono da caneta não somos nós, mas nós cobramos, nós pedimos, e nós temos interesse que a nossa cidade vá para frente. Por quê? Porque a gente quer se dar bem? Não, porque daí o munícipe fica bem. A população passa a ter emprego, a população passa a ter dignidade. Por isso que nós queremos que a nossa cidade vá para frente. Agora, eu gostaria de fazer, tocar em um outro tópico, a saúde. Eu quero cumprimentar o nosso colega, o vereador Paulo Eduardo de Souza, médico, ex-vereador dessa Casa de Leis, na qual nós estivemos na legislatura passada, e que sempre foi muito, muito crítico com relação à falta de leitos. E ele tinha razão de ser crítico com relação à falta de leitos. Levantou inúmeras vezes a questão da falta de leitos. E digo aqui, gerir saúde é muito difícil. Levantou a questão de mortes que ocorreram nos prontos-socorros, por falta de leitos. Até mesmo levou isso a conhecimento do Ministério Público, para se apurar às responsabilizações. E hoje, eu desejo ao senhor toda a sorte. Mas quero dizer ao senhor o seguinte, hoje o senhor tem a oportunidade e tem a caneta na mão para trabalhar, para minimizar a escassez do número de leitos. E eu tenho certeza que não vai ser fácil. Mas o senhor saiu da situação que hoje nós nos encontramos, de cobrar para poder resolver. E eu torço para que o senhor comece a resolver. Sabemos que o senhor também faz parte do núcleo, fazia parte ou faz parte do núcleo gestor, que no papel não foi oficializado, e que o núcleo gestor colocou um número mágico, que era 100 dias para começar a destravar a cidade junto com o nosso prefeito. E a gente pede para o senhor, em 100 dias, começar a apresentar algumas soluções para a gente minimizar a falta do número de leitos. Mas conte comigo, não estou aqui para fazer nenhuma crítica destrutiva, mas a posição do senhor hoje é outra. Hoje o senhor passou daquele que antes mostrava para aquele que hoje pode apontar alguns problemas. e capacidade o senhor tem. Então nós esperamos aí, em um prazo curto de tempo, porque a saúde não pode ficar se delongando, deixando ter seis meses, um ano, dois anos para apontar as soluções. E a gente tem certeza que o senhor tem capacidade, e infelizmente hoje eu me encontro em uma posição depois de cobrar do senhor algumas atitudes, uma vez que o senhor também sempre foi bastante crítico com relação a essas situações quando cobrava. e eu também. E é a nossa função, é a nossa função. E espero que o senhor saiba ouvir essas ponderações, porque agora o senhor está no outro polo, o polo do poder resolver. E nós contamos com o senhor e esperamos que o senhor comece a dar algumas soluções na questão da falta de leitos da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.